Salve, salve, nação americana, time do meu coração que eu amo tanto, esses febas, esses atleticanos, esses cruzeirenses, tudo parte nosso, Don Jair de Leandro de Bragança. Tô americano desde que eu nasci, meu velho. Eu vou cair nessa briga de atleta e cruzeiro de jeito nenhum. Fico eu no meu americano, né, americano? Eu no meu americano, campeão, tranquilo, sem dor de cabeça. Minas Gerais, a melhor tarde do mundo pra você, muito obrigado, esse tal de fael, rapaz, vou te falar uma coisa. Quando Deus falou assim, vou arrumar um castigo pra você, tudo menos o fael. Dá, me dá tudo menos o fael. Aí vem, põe o fael da minha vida. A melhor tarde do mundo pra essa bancada sensacional. Quem quiser aprender como é que faz noticiário esportivo, pula pra cá, assiste aí que a gente ensina. Sem nenhuma demagogia do mundo, porque são bons, tem história, né, Don Jair tem história, tem banca, tem janela. O Serginho é complicado, o fael é mais complicado, mas por outro lado eu tenho o Dada Maravilha, Vibrantim, Toledo, só os campeões aqui comigo. Muito obrigado, Minas Gerais, por proporcionarem a nós aqui da TV Alterosa o prazer e a alegria de ter você como nosso telespectador, como nosso seguidor, como nosso internauta. Minas Gerais, vem comigo. Você vai ver também no programa de hoje, também não, você vai ver no programa de hoje que centenas de integrantes do MST, MST, não tá, deixa eu pular isso aqui. Eu não quero falar desse cara, não. Tira esse assunto da minha pauta, eu não quero falar desses vândalos, bandidos, canais, depois eu falo desse trem. Aqui, deixa eu falar agora pra vocês. No programa de hoje, eu vou mostrar pra vocês que às vezes a traquinagem, eles acham que é a traquinagem, os pichadores, mas às vezes eles se dão muito mal. Enquanto vandalizavam o comércio na vida da Pedro II, aqui em BH, eles se desequilibraram, caíram, tomaram o maior choque do mundo. A dupla teve que ser socorrida pelo Samui, a informação que eu tinha no meio da manhã é que um estava, tinha se machucado muito, um machucado forte em um dos olhos. A minha apuração vai olhar pra mim como é que tá, já já eu trago pra vocês. Deu ruim, hein? Seis pichadores na semana atrasada e ficaram de pendurado, não sei quanto andar lá do pé da Savas. Teve que chamar bombeiro, fazer rapel e escambau. Dessa vez piorou, azedou mais o caldo. Caiu, machucou, cortou o olho, tá aí o sangue esparramado na calçada. Enfim, já já eu trago pra vocês esse destaque aqui, Minas Gerais. Mas você vai ver também que um homem foi morto com um tiro no meio da rua lá em Contagem. No meio da rua. A região é conhecida por ser um local de prostituição. Junto ao corpo foram encontrados vários preservativos e a polícia ainda não tem uma suspeita de quem teria cometido o crime. Agora, eu fico imaginando, quando a gente fala assim, é um lugar de prostituição, eu fico imaginando como é que seria esse lugar. Tá aí, eu mostro pra vocês agora. Uma rua importante de Contagem. Tá aí, ó. Me parece, Minimi, me parece que isso aí são muros utilizados, por exemplo, em espaços públicos. Eles usam muito... Eu quero saber que lugar é esse, tá, Isabela? Me fala o endereço de algum prédio importante desse lugar aí que eu vou provar pra vocês que não é tão ermo assim. Não é tão abandonado assim, não. Então, ó, atrás de um shopping importante lá de Contagem, de um shopping de Outlet, perto da Belga, Mineira. Tá aí. É um lugar importante que deveria ser mais vigiado e não foi. Assassinato em Contagem. Daqui a pouquinho trago os detalhes disso pra você. Perto, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal. Já, já, eu falo pra vocês de esse assassinato, sobre o qual não pesam nenhum tipo de suspeita. Não sabe quem foi. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês, tá? E você vai ver ainda que uma mulher de 46 anos foi morta com quatro tiros no rosto quando chegava em casa. Isso no bairro Bandeirantes, aqui na região da Pampulha. A suspeita, que ainda não foi confirmada pela polícia, é de que a mulher teria sido vítima de uma tentativa de assalto na semana passada e reagiu. Os assassinos teriam ido vingar o assalto frustrado. Tá vendo, Minas Gerais? Daqui a pouquinho eu explico porque que isso acontece. Daqui a pouquinho eu explico. Porque se não tem, obviamente, tá chegando a matéria pra mim. Vocês... Precisa entender mais uma vez. E aí eu coloco ênfase no meu comentário, é que quando nós não corrigimos de curso do caminho errado, o que acontece é isso aí. É a vingança de bandido por não ter sido feliz no assalto que produziu. Eles vão lá e dão um tiro no rosto da mulher. É uma notícia terrível que eu trago pra vocês com destaque daqui a pouquinho. Agora, meus amigos, durante a madrugada, agora, de ontem pra hoje, dois fichadores resolveram sair pra rua e marcar, fazer suas marcas por aí. Enquanto vandalizavam um comércio que fica na Avenida Pedro II, uma das mais importantes ruas de Belo Horizonte, que fica na Noroeste aqui da capital, eles se desequilibraram, caíram e receberam uma descarga elétrica. A dupla teve que ser socorrida pelo SAMU. A reportagem que eu coloco agora na sua tela, da minha querida Etel Corrêa, é isso? Foi a Etel que fez? Se não foi, passa a ser. Põe na tela pra mim. Bombeiros, polícia militar e SAMU foram chamados para socorrer a dupla que caiu desse galpão. Segundo os militares, os jovens de 20 e 21 anos faziam essa pichação quando acabaram atingindo a cerca elétrica e levaram uma descarga. Em seguida, eles caíram. Um deles ficou estirado aqui na calçada. O outro caiu dentro do galpão ao lado, que está desativado. Foi preciso que os bombeiros usassem técnicas de rapel pra tirar a vítima de lá. Os dois jovens foram socorridos para o Hospital João XXIII. E com eles foi apreendido material para pichação. De acordo com a polícia militar, os dois tiveram vários ferimentos. Ambos conscientes, apesar das lesões sofridas por eles. Um sofreu uma lesão importante nos olhos, além de fraturas pelo corpo. E o outro, além de fraturas também, sofreu uma lesão na pelve. Então ele estava com as pernas dormintes. Mas eles alegaram que não sabiam como que teriam subido, mas que teriam passado pelo local e visto que seria um local abandonado e decidiram fazer a pichação. Os pichadores foram identificados como Guilherme Balbino, de 20 anos, e o Édel Amarante Silva, de 21. A gente vê muitos jovens se aventurando nas alturas, às vezes pra deixar suas marcas, né? E realmente, enfeiar, né? Por assim dizer, a cidade. Então, fica aí o alerta pra essas pessoas que cometem esse tipo de delito. Este funcionário da empresa, que vende peças automotivas, ficou assustado com o vandalismo. E contou que essa não foi a primeira vez que o local foi alvo de pichadores. Tem horas que eu fico me perguntando, meus amigos, e vocês, independente da cidade que nós temos aqui, ou tenhamos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas sobretudo em BH, vocês já perceberam onde esses caras chegam pra poder pichar? Pra mim, não é sozinho que o cara consegue fazer um negócio desse. Tem que ter alguém pra suportar, pra poder ver. Nesse caso aí, deu ruim. Agora, detalhe, vou atualizar no decorrer da programação como é que está o estado de saúde deles, mas o hospital não fala. Eu tentei fazer isso aqui, mas o hospital não fala. Então, quando eu disser pra vocês aqui que eu quero uma posição e ela não vier, é porque o órgão responsável não nos informa. Eu tenho a informação aqui de que o hospital não dá mais estado de saúde de paciente que dá entrada lá. Então, tá aí, deu ruim pra eles. Ô, Minerada, mais um feriado tá chegando, né? Dia 21 de abril agora, é comemorado o dia de Tiradentes. Mas aí, muita gente de folga. Bom, né? O problema é que pra alguns, e eu já falei isso aqui na semana passada, a folga começa bem antes. É o tal do ponto facultativo. Ao vivo, eu mudo pra cá, meu time. Eu vou conversar, deixa eu vir pra cá, meu time. Pode ser? Obrigado, irmão. Eu vou falar com o Rafael Martins, que tá na porta do Fórum Lafayette, aqui no Barro Preto, em BH. O Rafael tá comigo, e nós discutimos hoje pela manhã. Assim que ele quiser falar, ele entra comigo. O Fórum, a propósito do que aconteceu a semana passada, não tem ponto facultativo. É isso, Rafa? Boa tarde. Olá, Stanley, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Como você disse, nós estamos na porta do Fórum Lafayette. Boa tarde pra você. Nós estamos na porta do Fórum Lafayette, que está aberto, ao contrário da semana passada, né, Stanley? Que o Fórum fechou na quarta-feira, na quinta, anterior ao feriado da sexta passada. Desta vez, a assessoria do Fórum informa que ele funcionará normalmente hoje e amanhã. Estará fechado apenas na sexta-feira, dia 21, dia de Tiradentes. A Prefeitura também vai funcionar amanhã normalmente. Os centros de saúde vão estar abertos. Os serviços da Prefeitura também funcionarão. A Assembleia Legislativa, os deputados, os servidores da Assembleia também trabalharão nessa quinta. Folgarão apenas na sexta. A única exceção, Stanley, é a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que irá adotar o ponto facultativo nesta quinta-feira. Portanto, o feriado é na sexta, mas na quinta-feira não haverá trabalho na Câmara de Vereadores. Está certo, Stanley? Rafael, está muito certo, sim. Eu só queria perguntar pra você se é coincidência o fato de, na semana passada, nós termos trazido esse assunto aqui com você e hoje o resultado está acontecendo. Não é coincidência, Rafa? Responde pra mim, por favor, meu amigo. Você que está aí na porta do fórum. Tá aí, olha. Na semana passada, né? Na semana passada nós demos uma bronca danada porque o fórum ficou fechado dois dias antes do feriado. Não é isso? O judiciário parou dois dias antes do feriado. E também todos os outros órgãos pararam na quinta. Nós demos essa bronca aqui, compramos essa briga. Talvez por isso, né, Stanley? As nossas autoridades, elas tenham tomado essa iniciativa de cancelar o ponto facultativo. A exceção apenas da Câmara de Belo Horizonte. Rafa, obrigado mais uma vez, mas ainda tem tempo de mexer na Câmara. Eu volto com você ainda, né, Rafa? Eu volto com o Rafael daqui a pouquinho. Rafael, não para não. Esse aí é o cara. Tá aí. E não é nada. Volta pra mim aqui, meu time. Deixa eu tirar uma casquinha. Deixa eu tirar uma casquinha. Deixa eu refrescar a memória de quem ainda está pensando em fazer ponto facultativo do que nós falamos na semana passada. Na tela. A farra, né? O feriado prolongado no Brasil também é outra farra que tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar isso. É isso, é uma farra esse negócio de feriado prolongado aqui no país. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém. Vou desagradar muita gente, mas eu vou dizer aqui que é um absurdo. A Câmara de Vereadores também não funcionar nem amanhã e nem sexta. Será, Rafael? Tem um monte de projeto de lei pra ser votado, com reforma administrativa pra ser votada. Sim. Então, a turma lá vai ficar brava comigo, já começaram a ficar bravos. Aham. Mas eu não tô nem aí pra eles, Stanley. É isso. Nós precisamos produzir nesse país, é dar exemplo, você tá entendendo? Então, vamos trabalhar. Eu estou dizendo hoje, é uma vergonha o Poder Judiciário já estar em recesso numa quarta quando o feriado é na sexta-feira. Se você precisar do fórum, precisar da defensoria pública, do Ministério Público, de vários outros serviços que funcionam no fórum, você vai ter que esperar até segunda-feira. Minha Gerais, eu vou agradecer ao meu anjo da guarda pela coincidência. Foi só graças a Deus a TV Alterosa, através de todo o seu jornalismo, né, apontar esse hiato moral, na minha opinião, um hiato moral. E a minha querida Albernaz, que nos segue no Instagram, disse, mas eu preciso, muitas pessoas que trabalham na Câmara de Vereadores, fazem, por exemplo, complemento do que recebem em outras atividades. E aí eu não respondi pra minha querida Albernaz e digo o seguinte, ainda bem, Albernaz, que eles podem complementar. Tem pessoas que buscam esse complemento como forma de vida e sustento. Ainda bem que o pessoal que tá na Câmara de Vereadores ainda tem de onde fazer. Agora eu quero avisar os meus queridos, a comunicação da Câmara de Vereadores, que a chance de eu fazer o programa ao vivo lá da porta amanhã é de 90%. Só pra poder mostrar, como eu mostrei na semana passada o fórum, fechado, pra ser justo, equânime, igual, e não medir quem eu vou fazer ou não vou fazer, amanhã, salvo uma necessidade maior, eu vou fazer o programa da porta da Câmara, pra poder falar pra Minas Gerais inteiro, que suas excelências não estão trabalhando na quinta-feira, dissociado de todos os outros demais órgãos públicos de Belo Horizonte. O Rafael informou, é, Judiciário vai trabalhar, não é ponto facultativo, a Prefeitura vai trabalhar, não é ponto facultativo, a Câmara Estadual vai trabalhar, não é ponto facultativo. Por que é que a Câmara de Vereadores vai folgar? Ou os senhores não têm o que fazer? A Assembleia vai trabalhar, Câmara Estadual que eu disse, a Assembleia de Minas vai trabalhar, por que é que os senhores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, não vão trabalhar? Será que não tem serviço? Com todo o respeitivo, com o Presidente dessa semana, uma gentileza em pessoa, mas pergunto ao senhor, se porventura o requerimento que foi protocolado aí por 29 vereadores de Belo Belo Horizonte, solicitando ao senhor que acabe com o ponto facultativo, não merece a atenção do plenário. Do plenário, Presidente. Eu sei que o senhor tem o poder discricionário de dizer, não aceito, e eu reconheço a autoridade do senhor, mas pergunto, se democraticamente, de forma muito cidadã, constitucional, de forma republicana, o senhor não deveria encaminhar esse requerimento ao plenário, para que toda Minas Gerais pudesse saber qual o vereador daqui que vota pelo ponto facultativo. E nem me digam se os senhores têm que ir para a base eleitoral dos senhores, para poder apoiar quem está lá. Recebam ele na Câmara de Vereadores, eles, porque lá é que é lugar do povo participar. O senhor tem que atender o povo, é na Câmara de Vereadores, não é na residência deles, não. Porque lá é que ficam dados as telhas, as dentaduras, e não me peçam para provar, que vou pegar o regimento interno da Câmara, a relação de processados da Câmara de BH, e vou pedir para explicar aqui no programa. Então, presidente, com todo o respeito que tem o senhor, e tem, o senhor sabe que tem, quero perguntar se a comunicação pode informar aqui para a TV Alterosa e para o meu programa, qual o motivo que leva o senhor a ser o único órgão público da capital dos mineiros em funcionamento, a não trabalhar na quinta-feira. Será que o senhor está recebendo pressão, presidente, dos funcionários daí, que já estão se organizando para poder buscar alguma coisa contra alguém? Não se esqueçam, presidente, não se esqueçam os senhores e não se esqueçam os funcionários. Do lado da razão, do lado da republicana atuação dos vereadores, está o povo, esse que colocou vocês aí. Então, eu quero saber o seguinte, se amanhã eu puder e não tiver nenhum obstáculo operacional, estaremos na porta da Câmara de Vereadores mostrando as portas fechadas, mostrando todas as persianas baixadas, buscando o único segurança que ficaria na porta, que deveria ter nas escolas e não tem, mas enfim, vai ser um prazer, ou melhor, vai ser um desprazer para mim, mostrar que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, apesar de ter recebido um protocolo de 29 vereadores pedindo a cassação do ponto facultativo, ainda assim não atendeu a vontade de 29 vereadores e vai fazer feriado amanhã. Presidente, tem tempo do senhor mudar de opinião. Eu gostaria, ficaria muito honrado e não seria menospreso nosso ao senhor se o senhor mudasse opinião e colocasse para trabalhar todo mundo amanhã. É o que o povo quer, é o que a maioria do povo quer. Está bem, presidente? Um bom dia, boa tarde para o senhor. Agora, antes de eu falar aqui, deixa eu mostrar uma cena... Está aqui. Cadê o Rafael Martins? Onde é que ele está, bebê? Cadê o Rafael? Opa! Olha o Rafa aí! Está comendo unha, Rafa? Está comendo unha, Rafa? Olha, Stanley! Nós estamos no carro de reportagem, nós estamos no carro... Sim! Estava comendo unha, meu amigo. Eu estava ansioso aqui, viu? É ao vivo, Rafa? Nós estamos no trânsito aqui, deixando a Avenida Barbacena, seguindo aqui na Avenida Amazonas e o trânsito estava um pouquinho parado, é. Nós estamos aqui andando pelas ruas de Belo Horizonte ao vivo no Alterosa Alerta. Sensacional! Olha que legal a nossa tecnologia, né? Nos permite andar dentro do carro de reportagem, falando um pouquinho do trânsito, olha, mostrando a meninada saindo da escola, atravessando a Avenida Amazonas. Nós estamos a caminho da região oeste de Belo Horizonte, Stanley. Sim, Rafa! E lá na Avenida Barão Homem de Melo, atenção concorrência, hein? Lá na Avenida Barão Homem de Melo, nós vamos mostrar uma casa... Stanley, não vou contar o que é que é não, tá bom? Para a nossa turma ficar ligada aí. É uma curiosidade. Daqui a pouquinho nós vamos chegar na Barão Homem de Melo, na região oeste da cidade, para mostrar uma curiosidade lá, tá bom? Imagem de Tanguy de Maria, é isso? Apoio técnico Geraldo Moreno, bora! Rafa, eu tenho o maior orgulho de trabalhar com você e com todos aqui no TG Terói. Exatamente! Fala, Guilherme. Ah, que equipe boa! É o melhor que tá tendo, meu irmão! Obrigado, Rafa, já já se me chama de novo. Tamo junto, meu chefe! Um abraço grande, meu irmão! É assim, eu tenho... Aqui, olha a minha cara, olha lá, olha o Rafa, olha o Rafa, olha o TG Terói. Obrigado, Minas Gerais, por ter escolhido a gente aqui. Detalhe, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, às vezes, e muitas vezes, a gente vem pra cá, ao contrário de outras emissoras, ah, não queremos falar de problema, de acidente, de desigualdade. Não, é conhecendo a realidade que nós modificamos ela. É conhecendo a realidade que nós modificamos ela. Não dá pra modificar uma coisa sem a gente conhecer. Então a TV Alterosa e o Alterosa, toda a programação nossa aqui, tem compromisso com a realidade. E nós não nos furtamos a emitir a nossa opinião. Meus amigos, está sendo julgado Guilherme Henrique Nepomuceno. O rapaz é acusado de atropelar Tiago de Moura Cândido, três vezes o atropelamento, após uma briga em um bar, no dia 9 de março de 2015, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha. Tiago e os familiares acompanham de perto o julgamento. O Rangel Faula esteve no Fórum Lafayette, e é ele quem traz as informações que eu coloco agora na sua tela. Tiago não consegue mais andar. Ele chegou de cadeira de rodas, usando uma bolsa para colostomia. Hoje eu vivo igual uma planta, que eu dependo de todos pra fazer tudo, pra tomar banho, pra comer. Antes do acidente, eu tinha uma vida normal. Eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu trabalhava, eu tinha uma profissão. Ele lembrou detalhes do dia em que foi atropelado mais de uma vez. Ele veio com o carro em cima do meio fio e me atropelou a primeira vez. Aí eu só, a única coisa que eu lembro até então, foi até essa primeira batida, eu já caí desacordado. E ele veio de novo com o carro e passou com o carro mais uma vez. Foi lá em cima, voltou com o carro, passou mais uma vez. Aí na última vez que ele passou com o carro por cima de mim, ele veio devagar com o carro e ficou fazendo com o carro assim ó, pra frente e pra trás, comigo debaixo do carro. Tudo aconteceu no dia 9 de março de 2015. De acordo com as investigações, Thiago tentou evitar que o réu desse uma garrafada numa mulher, dentro de um bar, lá no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, Guilherme Henrique Nepomuceno voltou nervoso depois da briga e atingiu a vítima com o carro. Ele foi encontrado depois de cair numa ribanceira no bairro Jardim Felicidade. O rapaz ainda correu para um matagal onde foi preso. A TV Alterosa flagrou com exclusividade o momento em que Guilherme tentou fugir da polícia na central de flagrantes. Fugiu da Cefla agora o suspeito de ter atropelado depois de uma confusão no bairro Santa Amélia. Olha, policiais militares correm atrás dele aqui pelo bairro Floresta. Você tá drogado? Tô muito, baby. Pô, pô, caí na água, maconha, tudo. O promotor disse que vai pedir a condenação de Guilherme por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Uma tentativa de homicídio duplamente qualificada, tendo em vista que foi praticada com crueldade e com utilização de recursos que dificultou a defesa da vítima, porque ninguém esperava realmente que o réu pudesse adotar aquela conduta. O advogado de defesa vai tentar tirar as qualificadoras. Para ele, não houve crueldade nesse caso. Crueldade é uma coisa que tá em si, tá dentro do cidadão. E eu quero praticar um fato, mas eu quero te expor a um sacrifício, a uma dor. E não foi o caso? Não. Por que não, doutor? Porque são atos repetitivos. Não são as repetições dos atos que constituem. O que constitui a crueldade. Eu chegar perto de você, meter uma faca em você e gradativamente furando os olhos, furando os olhos, levando duas horas para que você tenha estendido o seu sofrimento. Ele ficou 65 dias no hospital João XXIII, 8 dias dado como morto, numa escala médica de Glasgow III. E ele teve traumatismo craniano e encefálico grave, teve ruptura, né, otorragia, teve todas as costelas quebradas, esmagamento de pubis, de pélvis. Nós queremos sim, eu quero sim, eu quero a justiça, porque é de Deus, eu tenho certeza que eu tenho. Eu quero a justiça dos homens, que ele pague aquilo que ele fez, porque nada que ele for condenado hoje no Brasil, ele vai devolver. Nem o Tiago Andar, nem o Tiago ser livre dessa bolsa de colostomia, mas que a justiça seja feita pelo ato de crueldade dele, o requinte de crueldade dele. Eu quero pedir desculpas aos meus telespectadores, aos meus internautas, por estar colocando para vocês um posicionamento que eu respeito, do advogado de defesa. Mas eu não sei, doutor, se o senhor sabe que essa não crueldade que o senhor disse não ter havido, ou o gesto praticado por esse canalha que o senhor está defendendo, por esse assassino, eu tenho certeza que o tribunal vai condená-lo, ele não foi cruel não, mas ele gerou um mal-estar de 65 dias na UTI, e de 8 dias dado como morto, doutor. Dado como morto. Se o gesto praticado pelo seu cliente, pelo cliente que está aí com o senhor agora, não foi um gesto evado, cheio de crueldade, doutor, eu confesso ao senhor, eu vou poupar todos os telespectadores de uma definição do senhor que venha a ser. O senhor é muito tranquilo, peço licença, defesa, o senhor é muito tranquilo, o senhor está ensinando como é que faz a crueldade, pega uma faca, dá a primeira, depois vai ficando no olho, no braço. Ah, doutor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, com todo o respeito que tem aos cabelos brancos do senhor, da próxima vez, com todo o carinho que ele tem, o senhor diga assim, a crueldade é a crueldade, não tenta explicar não, sabe por quê? Ficou feio para o senhor, ficou feio para a advocacia, ficou assim. E não obstante o altruísmo e a independência da defesa, o poder abordar a ampla defesa como um todo, independente de o senhor estar baseado e firmado, porque eu sou um grande nome da advocacia, baseado e firmado em correntes doutrinárias que são próprias da defesa, mas o senhor dizer para mim que uma pessoa que pega o carro, liga a chave, atropela uma vez, volta e atropela de novo, o senhor dizer para mim que isso não é crueldade, o senhor, por favor, nomine o que isso é. Nominem o que isso é. Porque para mim, doutor, há pouco tempo atrás, noticiávamos aqui um assassinato que ocorreu na porta de uma boate aqui em Belo Horizonte, que foi considerado como crime com crueldade. Por quê? Porque o cara saiu da briga, foi até em casa, pegou uma garruxa, um revólver e voltou para poder matar o outro. Isso foi crueldade. Alguém que sai, entra no carro e deliberadamente, delibera com todas as vontades do seu coração, atropela por três vezes a mesma pessoa, doutor? Se isso não for crueldade, eu vou ser sincero para o senhor, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Nem ou eu estou fora dele ou o senhor está fora dele. Lamento, peço desculpas em nome da defesa por ter colocado, na minha opinião, uma heresia tão grande quanto essa. E peço desculpas ao senhor também, doutor, porque eu lhe tenho em autoestima. Um homem de 31 anos foi encontrado morto com um tiro no peito, na manhã de hoje, em uma rua conhecida por ter um alto índice de prostituição na minha queridíssima Contagem, uma das principais cidades aqui da metropolitana da capital. A polícia ainda não tem pistas de quem foi o autor e nem a motivação do crime. A Etel Correa conta para nós o destaque na tela. O corpo estava caído na calçada desta rua, conhecida como ponto de prostituição. Ao lado da vítima foram encontrados vários preservativos masculinos. O homem morto foi identificado como Johnny Alexandre Ferreira, de 31 anos. Ele levou um tiro no peito. A polícia foi acionada pelo 190. Quando os militares chegaram, encontraram a chave de um veículo próxima ao corpo da vítima. Eles então rastrearam a região e localizaram este gol que pertencia ao homem assassinado. O que chama atenção aqui é que o carro está preservado. E dentro dele foram encontrados a carteira da vítima e o celular. O que inicialmente descarta a suspeita de tentativa de roubo. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava com as calças abaixadas até a altura dos joelhos. E tinha sangramento na boca. Ainda não há suspeitos para o crime. Foi feito perícia. Constatou-se aí que ele foi alvejado com um tiro no peito. É uma área que tem várias empresas, inclusive tem até câmeras de monitoramento, né? Aí a polícia judiciária vai poder elucidar melhor os fatos aí. Meus amigos, vamos conversar um pouquinho aqui sobre Belo Horizonte, sobre a metropolitana da capital? Porque quando eu falei com vocês que essa rua que eu vou colocar na tela para vocês é uma rua com histórico de prostituição, não fui eu que inventei isso agora. Não veio de ontem para mim esse assunto. Isso é uma coisa corriqueira, recorrente, constante, normal, natural. Eu fico me perguntando se não caberia ao serviço social da cidade, seja de contagem, até porque se confundem onde vai o limite de BH, onde vai contagem. Quem passa mal em contagem corre para cá e vice-versa. Moradores de contagem trabalham aqui e vice-versa. Mas uma rua que tem um histórico de prostituição na região metropolitana de Belo Horizonte, não deveria de forma imediata, urgente, ser considerada uma área onde a revitalização tinha que acontecer imediatamente? Onde o serviço social de ambos os municípios deveriam trabalhar afinado e constantemente? Ou nós vamos continuar falando que a Cracolândia é Cracolândia, que os túneis da Lagoinha é local de ponto de droga, que a Pedro II é lugar de... a maioria das lojas tem histórico difícil em relação às peças que chegam? Nós somos uma cidade mapeada e não temos, obviamente, programas sociais e efetivos para esses lugares? É isso, meus amigos, que eu tenho cobrado das autoridades. Não adianta os senhores, eu peço licença... estou romântico hoje, eu peço licença para poder fazer esse comentário. Mas não é dando entrevistas aí que os senhores vão buscar aquilo que vocês prometeram lá atrás. Eu troco cada manchete e cada... eu, Stanley, não sei pelos demais, mas eu troco cada manchete, cada entrevista exclusiva dos senhores por um cumprimento de promessa. Por um cumprimento de promessa. Eu troco. Não precisa me dar exclusiva nenhuma. Só cumpra. Cada vez que vem aqui, deixa de vir e cumpra uma promessa. Você vai ver como é que Minas Gerais, como é que BH vai ficar um luxo. BH é metropolitana. Deixa eu ir para a rede social para mim, vamos fazer... Faz favor? Gosto disso. Facebook Barra Alterosa Alerta, Instagram do Stanley, Twitter da Alterosa, nosso canal do YouTube, todos os telefones para vocês. Minas Gerais, rapidinho, rapidinho, eu vou para o intervalo para poder alinhar todas as praças da TV Alterosa. E na volta, as principais notícias para você, eu coloco na sua tela. Já, já, eu estou de volta. Minerada, espera aí. É o seguinte, eu só queria falar para o Fael, tá certo? Que eu sou torcedor americano. Não fique querendo arrumar discórdia entre eu e a minha galera aqui, não. Sabe, Fael, eu sou torcedor americano. O meu América não era, era ameriquinha até eu chegar. Agora que chegou é americão, campeão, gordão, igual eu assim. Mais uma vez, aos amigos do Alterosa Esporte, um luxo de programa. Um luxo de informação, comandado pelo querido Leopoldo Siqueira. Um luxo de programa, mas eu sou torcedor do América. Não me perguntem mais sobre esse assunto. A palavra dada é a palavra cumprida. Tá bem, Alterosa Esporte? Um beijo. Quando vier aqui o pessoal de trazer comida, as bolsas, chama eu também. Fica só vestibulando desse Fael e não. Pô, papai, eu voltei. Miltinho, eu quero mostrar aqui o Recanto Salvador. É, o Antônio Campos trabalha com a gente aqui no Stanley. Eu não acredito. Terreno de 50 mil veio por 30, para você, Antônio, para pagamento à vista? É. Sabe por quê? Porque a bandeirante de imóveis é sensível à sua necessidade. Nós precisamos fazer com que você tenha, obviamente, acesso a bons produtos e boas formas de pagamento. Qual é a condição que eu tenho para o Recanto Salvador, no Cachoeira da Prata? Lotes que eram de 50 mil reais à vista, vieram para 30 mil, para pagamento à vista. Tem esse dinheiro? Vá lá, compra o seu lote de 30 mil reais e já ganha 50 mil só na valorização da compra. Agora, Stanley, eu não tenho essa grana. Quero comprar, mas quero que seja parcelado. Eu tenho várias facilidades para você. Primeiro, não tem consulta ao SPC nem ao Serasa. Tem muita gente que quer comprar, mas está com o nome agarrado aí. Segundo, não tem dificuldade na entrada. Você negocia ela conosco. Tem o prazo para poder pagar. E, acima de tudo, Minas Gerais, tem o padrão bandeirantes de imóveis de negociação. Você chega lá, discute e conversa. Só na bandeirantes de imóveis você consegue comprar seu terreno em Cachoeira da Prata com condições super facilitadas. As condições do terreno estão lá para você visitar a qualquer momento conosco. Basta ligar no telefone que está na sua tela, 319907-9139, ou na nossa central de vendas, que nós teremos muito prazer em discutirmos com você e levarmos você até o lugar da negociação, até o Recanto Salvador, lá em Cachoeira da Prata. Telefone 3134850123 é o telefone da bandeirantes de imóveis que sempre preza para você, por você, para um bom negócio. Meus amigos, o negócio é o seguinte, da bolsa, eu vou mostrar para vocês uma cena ousada dessas que ficam circulando pela internet. Nossa equipe recebeu no WhatsApp e você já deve ter visto também, mas eu faço questão de alertar a cada um de vocês que entregam para mim a sua atenção no horário de 7 da manhã, no horário de meio dia, vocês confiam na gente. O que tem de bandido, de malandro ousado é uma coisa absurda. Olha só como esses vagabundos roubam a bolsa de uma mulher, onde parece ser uma praça de alimentação de um shopping. Vou mostrar para vocês as imagens aí, ó. Dissimuladamente, dissimuladamente, eles pegam a bolsa, fazem todo o furto, tá lá, ó. Vai estender o bonzão, vai lá, pega, faz o furto, tira o que tem dentro dela, tira o material e coloca no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. São em mala, são em margem, o cara pega, entrega, faz o vai e vem da bolsa ali, vai lá, pegou a bolsa na cadeira do lado, entrega para o parceiro, dissimuladamente, isso no shopping, tá Minas Gerais, isso em qualquer praça de alimentação que tem aí. Se você não abrir o olho, você vai ter problema. Os caras saíram, um ficou ali, dissimuladamente, para poder dar margem, a menina chega, nem vê o que está fazendo. E aí a sua roupa, a sua bolsa foi embora, seus pertences foram embora. Então, já sabe, o mínimo de coisa a portar no dia a dia, em lugares de muita movimentação, mas se for necessário levar, traga sempre junto ao seu corpo, de maneira segura, para que você não seja vítima de um problema como esse aí. Você sai de casa, poder fazer uma alimentação no espaço, ainda que privado, mas com muitas pessoas, quando você volta para casa, para um lugar, não está mais a sua bolsa ali. Ou se está, o conteúdo dela já foi roubado. Então, abra o seu olho aí, por causa dessas imagens que eu mostrei. Meus amigos, uma hora e seis minutos, uma mulher de 46 anos foi morta com quatro tiros no rosto, na noite dessa terça-feira, quando chegava em casa, no bairro Bandeirantes, que fica na região da Pampulha. Vizinhos e o filho da vítima disseram ter visto uma moto suspeita passar pela rua depois do crime. A reportagem que eu coloco agora na tela, para você. Alerta. Rosimeire dos Santos Vieira, de 46 anos, morava nesta casa no bairro Bandeirantes, região da Pampulha, em BH. Ela era gerente de uma drogaria. Rosimeire estudava comércio exterior na UFMG. O crime aconteceu no momento em que ela voltava da faculdade. A mulher foi abordada na porta de casa, quando se preparava para entrar com o carro na garagem. Dois homens chegaram de moto. Um desceu e deu quatro tiros que acertaram bem na cabeça dela. O filho e o marido, que estavam dentro de casa, escutaram o barulho dos disparos e vieram logo correndo aqui para fora. Eles e os vizinhos socorreram a vítima. Mas Rosimeire já chegou morta à unidade de pronto atendimento. A família não quis falar sobre o caso. Esta câmera gravou tudo. O morador disse que vai passar as imagens para a polícia. Testemunhas contaram que, antes do crime, uma moto passou várias vezes pela rua. Amigos e vizinhos da vítima que preferiram não gravar a entrevista contaram à polícia algo que chama a atenção. Eles disseram que, no último sábado, Rosimeire estava saindo de casa, de carro, para fazer compras. Quando deparou com dois homens bem perto da garagem e desconfiou que seria assaltada. Nesse momento, ela arrancou o veículo e acabou atingindo esses suspeitos. Eles caíram, levantaram e foram embora. Ela ficou parada lá na esquina, até certificar de que tudo já estava tranquilo. Em poucos minutos, ela seguiu rumo ao supermercado. Aí, meus amigos, eu coloco para vocês isso. O tribunal do crime, ele não julga só os criminosos, não. Eles julgam quem eles quiserem. O tribunal do crime tem a autonomia dada por eles mesmos, pela ausência de lei, para poder, a seu critério, determinar qual vai ser o julgamento daquela atitude que você, homem de bem, praticou. Eu pergunto a vocês o seguinte, quando a pessoa recebe a orientação, não é a ordem, de não reagir a um assalto, não reagir a um roubo, até onde vai essa orientação? Porque, em algumas vezes, eu também já noticiei aqui, e me lembro de casa, vocês também vão lembrar, de uma menina que estava dentro de um carro, salvo meu engano, no bairro Cidade Nova, aqui em Belo Horizonte, e ela escorregou o pé, né? Alguém noticiou isso. Alguma coisa aconteceu que ela acelerou, quando ela deveria parar, e os caras atiraram na nuca dela. Pergunto a vocês, esse tribunal do crime, esse crime foi praticado por homens, por mulheres, que daqui a pouco, se presos forem, vão ser julgados por nós, por cidadãos comuns no tribunal do júri. É, tribunal regular do júri. Eu pergunto a vocês o seguinte, se forem condenados, vão pegar de 20 a 30 anos de cadeia por homicídio qualificado. Eu desconheço 10 casos no Brasil, produzidos por homicídio doloso, por assassinato, por latrocínio, onde esse prazo tenha sido cumprido. Por quê? Porque no curso da punição, no curso da pena, o cara começa a fazer tricô, crochê, bordar bola, fazer porta, e aí, por conta disso, nós, sociedade, dizemos para o juiz, assim, doutor, esse cara merece saída para o Dia das Mães, sem se importar de ter sido ele o homicida, o assassino, que tirou daquele filho o direito de, legitimamente, no Dia das Mães, comemorar com a sua, que foi assassinado com tiros do rosto. Eu pergunto a vocês, até quando nós vamos continuar com isso? Nós precisamos mudar a realidade desse país. E realidade de país republicano se muda com leis, que não são leis mais severas só, não. São leis justas, que atendam a expectativa de cada cidadão que mora na cidade, no Estado, no país. E o que eu estou vendo aqui no nosso país são políticos, são gestores, são pessoas que não estão interessadas com essa morte de hoje. Ela vai cair na estatística de mais um assassinato. E nós, a TV Alterosa, nós, o Alterosa Alerta, temos a obrigação de olhar nos seus olhos, olhar bem nos seus olhos, e a propósito de outras pessoas dizerem que isso é sensacionalismo, eu peço a vocês que perguntem ao Ricardo Carlinho qual é o conceito de sensacionalismo correto. Sensacionalismo é tudo menos olhar nos seus olhos e desafiar você a, nas próximas, nas próximos pleitos eleitorais, olharem bem o que foi feito até agora pela sua lei, pelo seu país. E eu, mais uma vez, peço licença e desafio quem achar que tem uma posição mais decente do que a minha. Por quê? Porque hoje, chora uma família inteira. Por conta de alguém que, em nome da vingança, de não ter sido colocado de forma satisfatória, o seu roubo, o seu crime, voltou lá no lugar e matou uma senhora de 48 anos. Mãe, e aí, os meus nobres colegas defensores, é vocês que acham que os bandidos precisam ter toda a cidadania do mundo nos presídios, por gentileza, não façam eles passarem por esse dessabor, não. Não precisa passar, não. É só levá-los, todos os bandidos, essa cena, para a casa de vocês. Levem para lá, eu vou ficar muito satisfeito em saber que vocês aí, defensores desses canalhas, estão conduzindo ele até as suas residências para terem jantares maravilhosos, bonzinhos, não é não? Faça isso. Meus amigos, a Polícia Civil apresentou os três suspeitos de matar um advogado com vários tiros na minha queridíssima Pará de Minas, que fica no centro-oeste do estado. O crime aconteceu em junho do ano passado e todos os envolvidos já tinham passagem pela polícia. Percebeu agora, Minas Gerais? É alerta de bandido preso que eu coloco na sua tela. Vem comigo. João Paulo Rocha, de 33 anos, Michael Douglas Silva dos Santos, de 22, e Gustavo Henrique Muniz Nascimento de Oliveira, de 24, são suspeitos de matar a tiros o advogado Arturo Wallace Barbosa, de 48 anos. O assassinato foi em junho do ano passado, em Pará de Minas. As investigações apontaram que o crime foi passional. Segundo a Polícia Civil, Gustavo é apontado como o mandante do crime. Em 2014, ele foi preso por tráfico de drogas em Juatuba e pouco depois transferido para a penitenciária de Pará de Minas. Durante visitas da ex-namorada, essa ex-namorada recebeu a informação de que o doutor Arthur prestava assistência jurídica na área criminal. E a partir daí, passou a ter mais contato com eles. Passaram a trocar mensagens e a partir daí houve alguns encontros entre eles. Gustavo soube disso, de dentro do presídio, e ficou furioso com isso e determinou que os comparsas que estavam lá de fora viessem até aqui para cometer o crime. De acordo com o delegado, o advogado foi atraído para o local do crime com a promessa de que receberia o pagamento de 700 reais de honorários. Nos áudios de gravação de voz, havia a menção ao nome da rua que o João Paulo estaria. Essa rua coincide com o local próximo de onde a vítima foi encontrada morta. Arthur foi morto com vários tiros. Ele estava de moto quando foi cercado por dois homens em um carro. Os três suspeitos são da região metropolitana de Belo Horizonte e todos têm passagens policiais. Para o delegado, o trio negou o envolvimento com o crime. Eles negam, negaram a todo momento o envolvimento com o crime. E agora eles, nós pedimos a prisão preventiva deles e agora eles ficam à disposição da justiça. Meus amigos, é rapidinho. Geralmente os criminosos negam a sua autoria. Basta ver o noticiário, sobretudo dos partidos políticos, né? Dos incriminados nas listas, dos aqueles que são grampeados nos telefones celulares fazendo as suas negociatas. Os bandidos, os canalhas, os assassinos de expectativas constitucionais fazem assim, né? E detalhe, que a propósito desses aí, os que estão na lista do Fachin, na sua grande manuí, também não tem uma ficha pregressa muito boa, não. Tá aí, ó. Assassino, com histórico de assassinato, agora com todas as nuances de prova contra eles, ainda quer dizer que não sabe de nada o que aconteceu. Os bandidos agem assim. Vinerada, vem pra cá, vem. Quero agradecer muito ao Sérgio, meu querido Sérgio, que é o diretor do Minas Gerais. Me ligou e disse, tá ali, coloca nas redes sociais aí. Pois é, Minas Gerais, tá chegando o dia da Minas Gerais. Começa amanhã, vai ser na Serraria Souza Pinto, SSSS, vai ser na Serraria Souza Pinto. A sensacional festa gaúcha, feira gaúcha que o pessoal de BH adora tanto. Lá tem de tudo, tá? Moda, calçado, bolsa, acessório, tem festa alemã, tem gastronomia, tem a costelaria gaúcha, tem um pouco no rolete, ó, vinho, salame, que tudo que é do Sul vem direto aqui pra Serraria Souza Pinto pra gente poder curtir muito, com muita diversão. Tem dança típica do Rio Grande do Sul e nesse ano tem festa alemã, tá? Então você que é telespectador da TV Alterosa, passa sua mensagem pra cá, manda pra cá seu pedido de participar lá, que nós vamos passar. Os ingressos estão aqui na portaria. Mandou a mensagem, não tem sorteio, não mandou pra cá, eu tenho dois mil ingressos pra vocês. Dá pra entender? Eu tenho dois, só a TV Alterosa que tem isso. Pra essa festa aí, eu tenho hoje dois mil ingressos. Então você assiste ao Alterosa Alerta, assiste ao TV Verdade, tá valendo. Mandou pra cá, ama a TV Alterosa, tá valendo. São dois mil ingressos pra vocês aí. Não tem conversa. Telespectador da TV Alterosa tem prioridade no Minas Gerais. Vamos lá, Bera? O que eu chamo agora? Rafael Martins? Gente, saber do trânsito na Barão Homem de Mello? Vamos saber? Rafael Martins tá lá, deixa eu ver. Fala comigo, Rafa. Ô, moleque chorar. Alô, Stanley. Nós estamos agora na Avenida Barão Homem de Mello, na região oeste de Belo Horizonte. Que bavela, meu irmão. Tá vendo como é que essa equipe do Alterosa Alerta anda, meu filho? Amo demais. Nós estamos no Barro Preto, agora nós estamos na Barão Homem de Mello, na região oeste de BH. Sim. O trânsito aqui nesse momento é tranquilo, olha. Certo. No sentido bairro, o trânsito flui tranquilamente. Agora no sentido centro, ele tem um fluxo maior. Agora tem uma curiosidade, Stanley. Olha ali aquela casa debaixo da árvore, meu filho. Olha que legal, Stanley. E tem várias histórias ali. Que isso? Uma mangueira ali, naquela sombra bem legal. Ah. Bacana, né? Dessas curiosidades de Belo Horizonte que a gente veio pra poder mostrar. Ô, Rafa, mas eu quero perguntar pra vocês. Isso pode? Pode uma construção dessa? É, nós temos cuidado com tudo. Então tá. Beleza, Rafa, valeu. Claro que pode, meu amigo. Pois é. Pode, pode sim, ué. Rafa, obrigado pela demonstração do trânsito. Um abraço. A gente volta mais, meu amigo. Pois é, Minas Gerais. Mas a dúvida que eu tô é o seguinte. Essa construção não pode estar lá. E eu vou contar pra vocês o seguinte. Minas Gerais, nós fizemos essas imagens. Nós fizemos essas imagens. E essas pessoas que estavam ali. Eu vou falar porque eu não tenho minha língua solta mesmo. Nós fizemos essa imagem no limite da possibilidade de fazê-la. Porque eu sou morador do Buritis. Passei ontem de manhã naquele lugar ali. E, infelizmente, a prefeitura simplesmente esqueceu que aquela construção tá ali. É um terreno nobre. E não tem caboclo nessa cidade que tem a coragem que nós temos de ir lá. Porque quando eu parei com o meu carro, e eles viram que era eu que estava lá, me reconheceram na hora e falaram assim, dá sua linha aí, doutor. Dá sua linha aí que nós não podemos sair daqui, não. Então tá aí. Medo de falar eu não tenho. Medo também o Rafael eu não tenho. Mostramos com exclusividade essa irregularidade na Barão Homem de Mello. E o fizemos usando o limite da segurança que nós temos aqui. Alterosa alerta não enverga. Eu não tenho receio de nada. Eu não tenho medo de ninguém. Eu só tenho medo de abaixar a cabeça pra canalhas, pra bandidos políticos, pra assassinos. Eu não vou abaixar a cabeça. Então tá aí, prefeitura. Eu vou resgatar essa imagem. Eu vou resgatar. Ela tá gravada. Nós vamos lá fazer. E eu quero o suporte da polícia militar pra poder acompanhar comigo. Eu não vou permitir que ninguém faça viso, que ninguém faça nenhum tipo de olhar pra mim enviesado. Se a sua construção só for possível, tá aí, meu irmão? Beleza, parabéns. Vou falar que ela é linda. Agora, se ela não foi, se ela está... Atenção. Hoje é que dia? Quarta-feira. Não tem... Dia 19. Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Eu vi, eu entendi o recado do Rafa. A Isabela também entendeu quem passou ali. Né? Tá tudo certo, tudo beleza. Fomos no limite. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Nós não temos receio. Nós não temos mesmo. Atenção, Prefeitura de Belo Horizonte. Atenção, engenheiros do Código de Postura. Se você colocar uma lata de cimento na porta de sua casa, a engenharia chega e vai lá e para na hora. Tem liberação pra poder construir? Não. Multa. Por que vocês não são os caboclos joiados? As mulheres machos? Aqui é esse cara que multa todo mundo? Por que tem um prédio, um edifício lá? Eu passei lá. Tem dois andares de construção lá. E eu não estou indo contra o morador de rua. Não é isso. Agora ele não pode, de maneira alguma, construir um lugar que não pertence a ele e sem obedecer aos regramentos. Por vários motivos. E um deles é por conta da própria integridade física deles. Porque se pegar fogo ali, como pegou na pele do segundo poucos dias atrás, vai ter que sair correndo pra poder socorrer. E não socorre. Porque anteontem eu noticiei uma mãe que tentou socorrer o filho de cinco anos, colocou fogo sem querer, obviamente, no sofá e queimou tudo. Morreram abraçados no banheiro. Então, atenção, eu quero parabenizar a equipe técnica da TV Alterosa, o Leone, o Ronaldo, o Geraldinho, sob a supervisão do Daniel Neves. Parabéns por estarem com tanta maestria, mostrando flagrantes inaceitáveis da capital, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso, mais do que nunca, é uma forma de mostrar que nós aqui temos independência. Atenção aos meus queridos engenheiros e fiscais de IPTU da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber, até amanhã, no horário da tarde, o que é que os senhores estão fazendo sobre esse assunto. Se amanhã à tarde eu não tiver uma notícia de vocês sobre esse desmando lá da Barô Homem de Belo, pode ter certeza. Eu vou chamar a polícia e eu, particularmente, vou até lá. Prefeitura de BH, nós não estamos aqui pra brincar, não. Belezinha? Vem com a gente, que a gente acerta tudo junto. A gente coloca todo mundo pra trabalhar, entendeu? Até porque senão vai ter feriado, né? Se quiser saber, Barô Homem de Belo, em frente a uma agência, a um supermercado grande, ao Sebrae, né? Vocês estão com medo de até lá? Estão com medo de até lá? É isso? Responde pra mim. O Código de Postura, os fiscais do IPTU, vocês estão com medo de até lá? Porque se tiver, é mais perigoso, porque o crime de ameaça é um crime punido do Código Penal. Se vocês estiverem recebendo alguma... Cadê? Estão com medo de até lá? Responde pra mim. A minha equipe foi. A minha equipe fez a matéria. Aprende como é que faz. Tem que mostrar o que que tá prefeito. Não é porque é prefeito, né? Porque que tá prefeito. Do pronto atendimento de saúde pra uma delegacia, foi assim que terminou uma consulta médica em Juiz de Fora. A mãe de um bebê se desentendeu com a pediatra que fazia o atendimento da criança e foi a maior confusão. Acompanhe comigo. A Juliana Zoete traz a matéria. A polícia militar foi chamada pela médica que atendia aqui no pronto atendimento infantil. Segundo o boletim de ocorrência registrado, a profissional de 48 anos entrou em luta corporal com uma adolescente de 16 anos. A jovem havia trazido a filha de 4 meses para uma consulta. Ela teria reclamado do atendimento médico e as duas se desentenderam. Segundo a polícia, a médica se recusou a ir até a delegacia prestar esclarecimentos. O militar alega que ela tentou sair do local, da sala onde se encontrava, no momento em que ele teve que segurá-la pela mão. Ali no caso havia, tanto das ambas as partes, afirmavam que haviam sido agredidas. A menor ainda afirmava que havia sido lesionada no braço e nos seios por conta da agressão da médica. Então não havia outra opção a não ser pegar as testemunhas e vítimas e autores e levar para a delegacia para apresentação ao delegado. A doutora, usando seus direitos, inclusive cumprindo o código de ética do CRM, foi que não poderia, uma vez que ela era a única pediatra de plantão na instituição. Apesar disso, acabou sendo truculentamente levada para prestar depoimento na delegacia. O fato dela ser a única médica de plantão, muda em alguma coisa? Pelo código de processo penal, não. Infelizmente, ela tem que ser conduzida também para ser apresentada ao delegado. Pois é, Minas Gerais, mais uma vez um problema sério enfrentado aí que tem que ser corrigido entre a saúde e a segurança. Minas Gerais, hoje é o dia do exército. E para celebrar essa data importante, foi realizada uma solenidade com a participação de várias autoridades de organizações militares. Eles desfilaram uniformizados e com armas em punho. O dia do exército celebra a épica batalha dos Guararapes, em que os holandeses foram expulsos do país e criaram um exército genuinamente brasileiro. Então, esse dia é o dia D da formação do exército Verde Oliva. Está aí uma excelência, uma bonita comemoração. Lembrando só que hoje é dia do índio, né? E dia do meu querido Santo Expedito. Que tem gente que fala comigo e diz assim, você não pode acreditar em santo não. Rapaz, se o povo não acredita, eu não vou acreditar. Minas Gerais, parabéns ao exército, ao dia do índio. Acima de tudo, hoje, Sérgio Moro recebeu a medalha do exército lá. Vai fundo, Juizão, nós estamos com o senhor. Rede social, rapidinho. Eu estou com o senhor. Rede social, rapidinho. Daqui a pouco nós estamos de volta. Meus amigos, mais uma vez estamos de volta. E só para refrescar a memória de vocês, agora, há poucos minutos atrás, fazendo uma reportagem de trânsito e a propósito de conhecimento meu, meu, de que existe uma construção, na minha opinião, irregular na Baroma e de Melo, nossa equipe esteve lá e flagrou essa construção. Então, avisa os navegantes aí. Eu quero, obviamente, como cidadão que sou, que a Prefeitura de Belo Horizonte se manifeste sobre isso, tá? Eu vou cobrar de vocês durante toda a semana. Enquanto eu estiver aqui, eu vou cobrar de vocês. Meu amigo Jaci, nosso querido aqui no nosso estacionamento, obrigado, Jaci, pela companhia de sempre. A todos vocês de Minas Gerais, que escolhem a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê, o meu mais sincero muito obrigado. As nossas redes sociais estão na sua tela aí, ó. Vamos colocar para vocês. Lembrando sempre que agora vocês ficam com a nossa programação. Daqui a pouquinho tem o TV Verdade. Ricardo e Carlinhos trazendo mais um tema polêmico aqui para a discussão. E eu, se Deus quiser e permitir, amanhã às 7 horas da manhã estarei com todos vocês novamente. Muito obrigado, Minas Gerais. Fiquem todos com Deus. Um abraço.